E olha essas ruas esburacadas ou sem asfalto, né, como a gente acabou de mostrar, acabam, sabe acontecendo o quê? Elas destroem o seu carro, viu? E na oficina de hoje a Jéssica Tabas vai falar sobre um item, gente, que é bastante prejudicado por conta da falta de estrutura das cidades. Oi, gente, tudo bem? Quinta-feira, dia de conhecer um pouco mais o seu carro aqui na oficina. Hoje o assunto é suspensão. Você sabe o que é? Se não sabe, não tem problema. O nosso consultor mecânico Lucas Lima e eu preparamos um material bem bacana pra você, viu? Olha só, e aqui no telão eu vou te mostrar que nós temos todos os itens que compõem esse sistema. São essas três pecinhas que vocês estão vendo e o amortecedor. Todos eles juntos formam a suspensão do seu carro. A função é manter o nível certinho da altura do carro, reduzir o impacto nas ruas e também nas estradas e deixar o veículo bem alinhado. E pra que essas peças não fiquem desgastadas antes do tempo, é preciso dirigir com cautela. Combinado? É muito importante que o condutor sempre trafegue de uma maneira mais lenta, em lugares esburacados, em lugares que o terreno é um pouco mais severo. Isso exige muito da suspensão do veículo. É, mas nós sabemos que dirigir com cuidado é um problema pra muita gente, né? Tem tanto buraco nas ruas que se desviar de um cai em outro. E isso quem diz não sou só eu não, são os motoristas. Tá atrapalhando muito o trânsito. Feio a situação. Demais. Tem uma rua que você vai que não tem buraco, tá sempre quebrando uma coisa, outra por baixo no veículo, né? Tem que estar sempre na oficina. Suspensão, pneu, e a cidade toda. Agora mesmo, gastar mil e poucos reais pra arrumar a suspensão do carro. Se danifica demais, né? Muito buraco. Os amortecedores, quando eles se encontram danificados, eles prejudicam a estabilidade do veículo. Eles costumam jogar o veículo pra fora, nas curvas. Com esse tempo chuvoso, é maior o risco de aquaplanagem. Ele causa também um desgaste prematuro nos pneus. O ideal é verificar o sistema a cada 10 mil quilômetros, devido às imperfeições das estradas hoje em dia. É, esse campo minado nas ruas e um amortecedor ruim podem comprometer e muito o seu carro. Sem contar que você vai ter que gastar um dinheirão. O preço varia em torno de 60 a 80 reais por roda na hora da troca. E o prazo médio, o tempo médio de serviço pra troca, gira em torno de duas, podendo chegar até três horas, dependendo do sistema de cada veículo. É importante também destacar que quando o amortecedor já passou o seu prazo, sua vida útil, ele está danificado, ele costuma aumentar a distância de frenagem. Se você tem o hábito de sempre se atrair pelo mais barato, pode ir com calma aí, hein? Porque às vezes esse atrativo é pura enganação. Alguns estabelecimentos costumam trabalhar com amortecedores recondicionados. E eu costumo dizer sempre, fuja dessa armadilha. Os amortecedores recondicionados nada mais são do que amortecedores já usados, com componentes reformados, no qual passa uma pintura, algo ali pra estar passando por um preço mais acessível. O que é importante, sempre estar trabalhando com amortecedores originais. E todos eles possuem o selo do Inmetro de garantia. Para não correr nenhum risco e cuidar da suspensão, é simples de tudo. O carro vai ficar na oficina entre uma e duas horas, a manutenção vai ser feita, já que o indicado é que essa revisão aconteça a cada 10 mil quilômetros e você vai desembolsar de 60 a 80 reais por roda. Gostou de saber de tudo isso? Lá no portal sbtinterior.com tem muito mais. Na semana que vem eu volto pra falar de bicos injetores. Não vai perder, hein? Aqui você fica sempre bem com o seu carro. Não vai perder, hein?